O relator da lei de diretrizes orçamentárias na comissão de orçamento, o deputado Hélio Rusti, explicou como está a análise da LDO aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. A única emenda que nós temos aí, que foi apresentada pós o término, o prazo da apresentação de emendas pelos parlamentares, foi a emenda que veio do governo do Estado. E nós estamos analisando essa emenda até esperando o que vai acontecer no Congresso Nacional em relação ao PL 257 e também com a PEC 241. Cabe a mim como relator acolher a emenda em parte ou em total ou não acatá-la. Então todo esse trabalho nós vamos realizar nos próximos dias. Essas e outras notícias você confere no site alep.br.gov.br, nas redes sociais do Legislativo ou então durante a programação da TV Assembleia. Legenda Adriana Zanotto